Vamos fazer um xaropinho caseiro pra tosse. Rapidinho, coisa rápida, quer ver? Vamos lá. Agrião. Joga as folhinhas de agrião aqui. Joga. Gengibre. Dois pedacinhos de gengibre. Joga aqui. Dois dentinhos de alho. Duas colheres de mel puro. Um bom. Um copo americano de água. E o suco de um limão. Vou bater agora. Um copo americano de água. Uma colherinha por dia Já era Vai que vai Fui